Durante as aulas desse curso, nós temos mergulhado nos conceitos de bancos de dados, começando de coisas mais abstratas até as coisas mais concretas. Chegou a hora de alcançarmos o fundo, não do oposto, mas dos bancos de dados. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de bancos de dados que está sendo administrado na Unicamp e hoje nós vamos falar especificamente sobre aspectos de como o banco de dados armazena fisicamente os dados e os indexa. Como isso é parte de um curso, eu recomendo que você assista as aulas antes dessa até chegar aqui. Então vamos entender qual foi o nosso trajeto e onde nós estamos chegando. Então lá no começo, quando eu comecei o curso, eu falei que a gente tinha que responder, na nossa arquitetura de SGBD, três questões. Como os dados são definidos, como acontece a comunicação entre aplicação e banco de dados e como os dados são armazenados. São as três perguntas, duas delas, a 1 e a 3, a gente meio que já respondeu e hoje a gente vai trabalhar especificamente com uma parte da questão 1, porque tem a ver com o modelo, e a questão 2. Então, a gente trabalhou até agora com modelos. A gente começou com o modelo conceitual, a visão do usuário, como o usuário vê o sistema, como a gente mapeia o sistema. Depois a gente partiu para descer um nível e partir para o modelo lógico, vendo como a gente pensa de forma abstrata a representação dos dados no banco. E finalmente, agora, a gente vai chegar no terceiro nível, que se chama modelo físico, que é como o banco de dados guarda essa informação no banco, e a partir do entendimento disso, como a gente pode otimizar o nosso modelo de dados físico para que ele funcione melhor. Então, o modelo físico, na área do modelo físico, para você pensar sobre o modelo físico do seu banco de dados, você tem que entender como os dados são armazenados no banco e é isso que a gente vai ver hoje. Esse material, ele foi uma compilação de vários autores que eu considero principais em banco de dados e é importante você entender que as nomenclaturas, as formas de representar, elas mudam de um autor para o outro e eu vou ter que, então, usar, eu fiz algumas escolhas e essas escolhas eu vou usar aqui nessas aulas, está certo? Então, a primeira questão que a gente vai começar é onde nós armazenamos os dados? Quais são os dispositivos? Em que lugares vocês acham que a gente armazena os dados? Essa é uma questão fundamental quando a gente fala de banco de dados. Então, você pode pensar em vários lugares. Na memória RAM, você pode guardar no disco e aí, quando a gente fala de disco, tem o HD, mas não sei se a gente dessa nova geração conhece, mas tem os famosos CDs e DVDs, que são os discos óticos. Fita magnética, eu acho que a maioria nunca nem ouviu falar mais, né? Mas é uma forma de você gravar numa fita magneticamente os dados. E uma forma de guardar os dados que tem ganhado muito espaço é o SSD, né? Que é uma forma de ter uma espécie de HD, né? Ou seja, ele tem uma interface como se fosse um disco, mas ele, na verdade, é uma memória de estado sólido que guarda os dados de uma forma bem mais rápida e mais eficiente, né? Então, eu queria que você tentasse pensar em três desses dispositivos de armazenamento, a memória RAM, o disco magnético e a fita magnética. Se você não sabe o que é, vale a pena você ir olhar na internet para ver como é que é, que se armazenavam antigamente os dados em fita. Depois de um tempo, passou a ser usado principalmente para backup, né? Eu não sei se algum lugar ainda usa hoje fita, mas é só um exercício de você pensar nas vantagens e desvantagens de você usar cada um desses três dispositivos. Pense aí. Pensou? Ok. Então, vamos ver aqui. A memória RAM, ela é muito rápida, né? Ela é eficiente, mas ela é cara, tá? Então, você paga muito por cada pedaço de memória. Então, por isso que a memória, ela é mais adequada para você armazenar pequenas quantidades de dados, índices, dados temporários. A gente vai ver um pouco isso aqui na aula de hoje. Depois tem o disco magnético. Ele é relativamente barato, né? Relativamente, quando a gente fala, se você comparar com a memória RAM, por exemplo, né? Ou outras tecnologias. E... Mas ele é relativamente lento, né? Ele é bem mais lento que a memória RAM, por exemplo, tá? Ele é bom para você guardar grandes quantidades de dados, dados institucionais, logs, etc. O disco magnético, ele também tem a vantagem de ele armazenar de forma persistente os dados, né? Enquanto a RAM, na verdade, ela é volátil. Quando você desliga a máquina, tudo se perde. A fita magnética de todos é a mais barata, né? Por quantidade de dados que armazena. Mas também é a mais lenta. Então, você usa para dados de backup, dados históricos, logs, principalmente coisas que estão em sequência. Porque a fita magnética obriga você a armazenar as coisas sequencialmente. Diferente do disco, como a gente vai ver mais para frente. Então, aí existe o que a gente chama a hierarquia de armazenamento. E essa hierarquia, ela vai ser muito importante na aula especificamente hoje. Que a gente vai começar a entender como é que o sistema escolhe o que ele vai fazer, né? O que ele guarda no disco, o que vai para a memória para poder otimizar as operações. Então, a gente divide dois grandes grupos aí de armazenamento na hierarquia. O que a gente chama de armazenamento primário, certo? O armazenamento primário é aquele que é operado diretamente pela CPU. Então, a gente está falando da memória RAM, do cache, né? A CPU guarda lá diretamente. O armazenamento secundário, ele é mais barato e mais lento, tá? E geralmente, ele não é armazenado diretamente pela CPU. A CPU não grava direto no disco, né? Geralmente, ele é intermediado pelo armazenamento primário. O que quer dizer isso? A gente vai estudar isso hoje. Você vai ter lá um espaço na memória RAM, por exemplo, onde a CPU guarda os dados e de lá a gente consegue transferir, por exemplo, para um disco. Isso é o que a gente chama de processo intermediário, né? Então, o disco é um exemplo, a fita magnética é um exemplo. Bom, como a fita tem caído cada vez mais em desuso, o nosso foco aqui, que é o principal, é o disco. Então, a gente vai falar aqui mais do disco, porque certamente é o que é mais usado para fazer as coisas. Então, não sei se todos vocês já viram um disco por dentro, ele tem uma estrutura desse tipo aí. Eu não vou entrar em detalhes técnicos do disco. Mas o que você precisa saber é que o disco tem um ou mais, dependendo da configuração do disco, ele tem lá uma parte que é um disco mesmo, metálico, né? Onde os dados vão ser armazenados. E ele tem um outro dispositivo aqui. Deixa eu usar minha canetinha agora. Às vezes eu toco sem querer. Então, ele tem esse cara aqui. Isso aqui é o disco, propriamente dito, né? E a gente tem uma outra estrutura, tá certo? Que é essa aqui, ó. Que a gente chama de cabeçote. O cabeçote, ele é... Ou a cabeça, né? Como você achar melhor. Ele é uma estrutura que ele vai se movendo. Ela fica a uma distância mínima do disco, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas é muito pequena mesmo essa distância. E tem a ver com o quanto menor a distância, menor o tamanho da unidade que ele consegue gravar dos bits, né? E esse cabeçote, ele se desloca, né? E ele grava no disco, certo? Ele faz a leitura e a gravação dos dados no disco, né? O disco gira e o cabeçote se desloca lendo e gravando. E aí, esse cabeçote, ele... O disco, ele é organizado primeiro em unidades magnéticas chamadas de trilhas. O que que quer dizer trilha? Bom, toda a superfície do disco é, teoricamente, pode ser polarizada, né? Magneticamente. Certo? E aí, você tem... Só que, você pode... Teoricamente, você poderia gravar em qualquer lugar. Só que, na verdade, pra estrutura funcionar melhor, o que que você faz? Você vai organizar o seu disco em trilhas magnéticas, né? Ou seja, são esses círculos concêntricos que são os lugares onde você vai ler e gravar dados. É claro que uma trilha tem que ter uma certa separação de uma outra trilha pra não ter uma interferência magnética entre elas, tá certo? E essas trilhas, elas são divididas em blocos menores, chamados setores, não é? O que que vem a ser um setor? Um setor é uma unidade, é um pedaço de uma trilha que vai ser a menor unidade que o sistema... Que o disco consegue ler ou gravar. Então, o que você tem que imaginar, e isso é muito importante na compreensão, é o seguinte. Você imagina que o disco tá girando numa velocidade altíssima, tá certo? E não vale a pena pra ele localizar e ler apenas um byte no disco, ir lá num lugar e achar um byte. Até porque a forma como a leitura é feita, ela funciona na forma de blocos. Significa o seguinte, o cabeçote vai lá, alcança a posição e ele lê um stream inteiro de bytes, isso é muito mais eficiente e muitas vezes não tem como fazer de outro jeito, dada a arquitetura do negócio, ou grava um stream de bytes, que é o equivalente a um pedaço dessa trilha, que a gente vai chamar setor. E o que significa o seguinte, um disco, ele consegue ler ou gravar, no mínimo, um setor. Você não consegue ler ou gravar só um byte. Você lê o setor inteiro ou você grava o setor inteiro. E é essa unidade, então, que a gente vai ter que usar pra fazer o trabalho no disco, tá certo? E isso tem a ver com aspectos do próprio funcionamento do disco, não é? Então, esse setor, que a gente também vai chamar de bloco físico, tá certo? É essa unidade que o disco usa pra fazer a leitura e a gravação. O termo bloco físico, ele é mais geral, no sentido de que não necessariamente ele tá ligado só a um disco, né? Mas é essa menor unidade que eu vou ler ou vou gravar numa estrutura de dados secundária, certo? Então, esse bloco físico, ele, então, vai se ligar a um outro conceito, que é o conceito de página. O que que vem a ser a página? A página é um espaço de memória, certo? Que é alocada pelo sistema operacional, que vai fazer esse trânsito dos dados para os blocos físicos, ida e volta. Então, você transfere da página para o bloco físico, do bloco físico pra página. Se você lê, você transfere numa direção, se você grava, você transfere na outra. Então, a página é essa unidade de trabalho que é do sistema operacional. Ele cria esses blocos de memória, chamado páginas, que vão ser usadas para fazer esse trânsito dos dados com os blocos físicos. Então, os blocos físicos, eles vão ser mapeados para páginas, tá certo? Só que os tamanhos podem ser diferentes, o que significa que não necessariamente uma página é equivalente a exatamente um bloco físico. O bloco físico, as decisões do tamanho, são ligadas a aspectos do disco, ao mínimo que ele consegue ler ou gravar. A página tem a ver com decisões do sistema operacional, o tamanho da página tem a ver com isso. Então, os tamanhos podem ser diferentes, essa é a única coisa que você tem que saber, mas ele vai ter que fazer o mapeamento, páginas, blocos físicos, pra quê? Pra um processo que a gente vai falar que é o armazenamento secundário intermediário, intermediado pelo primário. E é muito importante você entender isso para diversos aspectos do armazenamento físico que a gente vai discutir mais pra frente. Então, o que significa isso? Significa que toda vez que o sistema grava, ele não grava diretamente no disco, ele vai gravar nessa página de memória e ele vai fazer essa transição da página de memória pro disco, como a gente vai ver mais pra frente. Então, para fazer a explicação que eu vou fazer agora, eu vou simplificar o cenário considerando que uma página é igual a um bloco físico, tá certo? Eu vou considerar isso simplificadamente. Depois você consegue mapear o conceito pra mapeamentos diferentes. Então, a gente vai imaginar o seguinte, imagina que alguém quer ler um registro de um arquivo na memória. Então, eu tenho lá alguma coisa guardada num banco de dados, um X, uma variável X, um registro X lá, com valor e eu quero ler, né? Então, no nosso sistema, a gente abstrai o quê? Eu mando ler e ele lê esse X pra mim e eu tenho o X lá. Então, é assim que eu penso, né? Na prática, não é isso que acontece. Por trás dos bastidores, você se lembra que eu falei que o sistema operacional, ele só consegue ler um bloco inteiro. O sistema de disco só consegue ler um bloco inteiro de uma vez, tá certo? Então, o que que acontece? Quando eu peço pra ler o X, o que que ele vai fazer? Primeiro, ele vai encontrar no disco o bloco onde está o X, certo? Aí, ele vai puxar esse bloco do disco para esse buffer de memória, tá? Ok? Ele vai puxar esse bloco do disco para o buffer do HD, né? Um buffer lá intermediário. E aí, sim, ele vai pegar desse buffer e mapear o Xzinho que eu pedi para a minha memória. Eu posso imaginar que esse buffer intermediário é, por exemplo, uma página, certo? Onde eu puxo o setor para essa página, o setor inteiro para essa página e da página vai para a memória X. Então, é assim que acontece na prática. A gravação, por outro lado, também, a gente imagina que eu tenho lá um registro X, que eu mando gravar X, ele vai lá no disco e grava aquele X. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, como eu falei, a gente também tem que pensar na história dos blocos. Então, o que que acontece? Na hora que eu mando gravar X, ele vai encontrar o bloco X da memória, tá certo? E ele vai puxar do disco o bloco inteiro para a memória, porque eu preciso... Porque, note, eu só estou alterando o X, mas tem os outros dados daquele bloco que eu preciso ter eles na minha memória, né? E aí eu altero o X somente daquele bloco e aí depois eu gravo o bloco inteiro no disco, tá? Então, é assim que funciona na prática. É claro que tem uma parte que eu não vou tratar aqui, que você geralmente estuda em sistemas operacionais, que essa leitura da página para a memória, ela pode ser controlada de um jeito que o sistema verifica se ele já não tem a página para não ler novamente a página, tá certo? E também na gravação, ele pode adiar essa gravação, não é? Se manda gravar, ele fica na memória e o sistema operacional adia a gravação ou o banco de dados, ou o SGBD, para um momento que ele achar mais apropriado. A gente vai, talvez, discutir umas coisas dessas mais para frente, tá certo? Bom, então, essa é uma questão que eu queria tratar aqui, né? Que é essa parte de como funcionam esses blocos. E aí, na próxima parte do vídeo dessa aula, a gente vai ver mais detalhes internos do armazenamento desses dados por bancos de dados relacionais. Obrigado.